O novo prédio está quase, quase, quase 100%, falta talvez 3% para concluir a nova casa onde vai funcionar a Defensoria Pública em Presidente Dutra, o novo prédio construído lá no bairro Tarumã, lá no bairro Tarumã e preste bem atenção na reportagem, tudo é diferenciado, deixa eu ir para cá, para mostrar o prédio, está aqui, olha, container, container, sistema container, sistema container, mas é pré-fabricado, não é pré-modado não, pré-fabricado, essas paredes aqui, sistema de anti-chama, placas solares, é uma casa diferenciada com recursos pormenores, mas nós vamos entender mais aqui na reportagem do Paulo André, o que conversou com o engenheiro e também com a Defensora Pública, a doutora Ana Júlia, está na tela. Será inaugurada em janeiro de 2024 as novas instalações do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado do Maranhão em Presidente Dutra. A partir de janeiro, a cidade seguirá com os serviços da instituição em uma unidade ecológica como parte do projeto inovador de expansão institucional baseado nos pilares da economocidade, da sustentabilidade e da responsabilidade social. Autossuficiente energia elétrica por conta da instalação de painéis solares, a construção utiliza módulos pré-fabricados em linha de montagem. Além disso, parte da mobília utilizada na estruturação foi fabricada por interno do sistema prisional maranhense. Os novos prédios da Defensoria Pública, eles são ecológicos porque existem painéis solares, em que a produção energética é toda limpa e os nossos prédios que são ecológicos porque são feitos de container. Então, a produção, a construção deles é muito rápida, em menos de três meses eles já estão montados e no ponto de receber a comunidade para receber os serviços da Defensoria. Fora que toda a mobília é por parte de mão de obra carcerária, são os presos que produzem essa mobília. Então, quando a gente estiver na inauguração em janeiro, a população de Presidente Dutra vai estar com um novo serviço, já próprio para atender a comunidade de Presidente Dutra. O novo núcleo é um projeto de construção ecológica e já era pensado há anos atrás, com uma experiência com containers. Agora, está sendo construído com uma técnica mais moderna chamada steel frame, que usa revestimento com espuma e material anti-chamas. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um modelo de construção, que é um modelo que está sendo inovado, um modelo que já tem sido adotado por outras defensorias, que é a estrutura leve de aço. Essa estrutura leve de aço nos traz uma sustentabilidade para dentro da nossa obra, além de nos trazer um tempo recorde para as nossas inaugurações. Isso também otimiza os nossos orçamentos. Aqui a gente tem uma obra que foi executada em 90 dias, ou seja, 3 meses. E isso, para o tamanho da estrutura e para o orçamento, é um bom ganho, que toda a população vai usufruir disso. E a gente pode também utilizar essas nossas obras como modelo para outros órgãos, que é o que tem acontecido. A Defensoria tem sido pioneira nesse tipo de construção e outras defensorias têm adotado esse mesmo modelo. O que nós temos aqui? Nós temos um prédio que é todo feito em estrutura metálica, todo pré-moldado. E quando ele vem para a obra, a gente já tem a parte de infraestrutura hidrossanitária, de elétrica e de grenade já pronta, só esperando essa instalação. Uma vez que essa instalação é feita, a gente consegue fazer essa entrega da obra em um tempo recorde, aproximadamente 30 dias. A gente tem um tempo de construção na fábrica. Antes, esses prédios eram construídos com contêineres, só que esses contêineres eram bem mais pesados, bem mais difíceis de trabalhar e a gente tinha um tempo de duração da obra mais estendido. Hoje a gente consegue fazer tudo em fábrica, transportar para cá uma estrutura que é mais leve do que os contêineres, é mais limpa do que os contêineres e que traz também uma arquitetura bem mais inovadora, já que a gente consegue construir um prédio com um modelo assim bem mais sofisticado. A estrutura consegue preservar a temperatura até 3 graus mais baixo que a temperatura ambiente, em relação a uma construção de alvenaria, é o que afirma o engenheiro José Trindade. O tradicional é a gente construir com alvenaria. Alvenaria é uma construção que gera muito resíduo, então isso também agride muito o meio ambiente. Quando a gente fala de inovação, a gente está tentando trazer para o meio ambiente um bem-estar, não gerando tantos resíduos e degradando o meio ambiente e ao mesmo tempo inovando aquilo que a gente já conhece, que é a construção civil, porque a gente pensa logo, concreto, alvenaria e muita poluição. Pelo contrário, aqui a gente já tem uma construção limpa, com pouco resíduo e um tempo de execução bem menor. Além disso, a gente pode falar da inovação, que é justamente o que a doutora falou mais cedo, que é fazer com que ele seja totalmente sustentável. A gente tem um sistema próprio de tratamento de esgoto, a gente tem a energia limpa e isso tudo é uma inovação para a construção civil. E um prédio é uma casa normal, não é uma casa normal com divisórias, com tudo? Isso, é uma casa normal. A gente tem, além disso, um conforto melhor que garante que as pessoas que têm portabilidades especiais possam ter um conforto aqui dentro. Ele é todo adaptado para essas pessoas que são pessoas que têm suas necessidades especiais. Então, além de ser uma casa normal, é uma casa adaptada para todos. Esta nova unidade tem área construída e edificada em terreno doado pelo Poder Público Municipal e utilizou recursos do Tesouro Estadual e fica próximo do Fórum de Justiça. Atualmente, a Defensoria Pública Estadual está presente em 143 municípios e 67 comarcas. Esse modelo de prédio, inclusive, recebeu prêmios nacionais de inovação, né? Porque, além de utilizar mão de obra carcerária, ser ecológico, o próprio gasto do poder público para produzir um prédio desse é muito mais baixo do que produzir um prédio de alvenaria. A senhora fala da questão das placas solares e isso mostra que há alto suficiente na energia elétrica. A Defensoria Pública está atenta às questões ambientais e, por isso, ela sempre reclama soluções para atender essa demanda. Então, os painéis solares foram buscados justamente para produzir energia limpa. Essa sede tem um caráter autossustentável e ecológico. Vem para atender a população que está em estado de vulnerabilidade e as pessoas mais carentes do município de Presidente Dutra. O plano do Defensor-Geral é que todo o estado do Maranhão seja atingido pela Defensoria para que tenham tantos prédios como esse, como sala verdes, né? Nas cidades onde não tem comarca, né? Nos termos. O plano da Defensoria é que a inauguração aconteça no início do próximo ano. Ainda não tem data, mas se espera que seja já no início e a gente vai receber tanto o Defensor-Geral como também alguns políticos para fazer a inauguração. Localizado no bairro residencial Colina Parque 1, o equipamento vai continuar beneficiando os habitantes da região central do estado, termos judiciários das comarcas. O núcleo regional de Presidente Dutra conta com a atuação de dois defensores públicos. Maravilha! Obrigado à doutora Ana Júlia, um abraço. Obrigado também ao doutor Ian Barbosa, né? Que são os defensores públicos aqui em Presidente Dutra. Também ao engenheiro, né? José de Ribamar. Obrigado pelas informações. E é isso, então, em breve a inauguração agora no mês de janeiro de 2024, segundo a doutora, que o Defensor Público do Estado, o doutor Rafael, quer inaugurar em janeiro. Ontem seria inaugurado lá em Cantanheide, mas eu acho que devido à sabatina do Flávio Dino, a deputada não pôde comparecer à solenidade, então a deputada ontem eu acho que quem estava no governo era ela, né? Iracema Vale.